Sr. Presidente, Sr. Deputado, a única coisa que posso confirmar é que os termos de alienação do Novo Banco são conhecidos e fixaram o máximo de risco que o Estado está exposto, direta ou indiretamente, relativamente ao aumento de capital. Em função das necessidades, que todos conhecemos o quadro legal, em função das necessidades serão ou não efetivadas.